O desabamento de uma arquibancada em uma empresa de contêineres, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, nesta terça-feira, 20, provocou a morte de 9 pessoas e deixou 31 feridos. 28, tiveram que ser socorridos em hospitais da região. Duas das vítimas disputam cargos nas eleições de outubro. Jones Donizete, Solidariedade, ex-prefeito de Campinas que concorre a deputado estadual, e Elis Santos, republicanos, que tenta uma vaga de deputada federal. Em suas redes sociais, Donizete disse que foi ao local na manhã de hoje para conhecer a empresa Multitenere que, quando se despedia dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos aos escombros. Donizete e Elis Santos foram resgatados com vida. Quatro integrantes da equipe do candidato foram resgatados e levados a hospitais. Segundo a porta-voz dos bombeiros de São Paulo, Major PM Luciana Soares, as vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros de Jacira, Geral de Itapecerica e Central de Itapecerica. O estado de saúde delas não foi informado. Na tarde de hoje, familiares estiveram na empresa Multitenere para obter informações sobre os mortos e feridos. E alguns deles saíram do local chorando muito e gritando o nome das vítimas. Houve também familiares que saíram reclamando do tratamento recebido pela empresa. Caso de Conceição Alves Novaes. Seu marido Antônio foi um dos que ficou ferido no acidente, segundo reportagem da Agência Brasil. A empresa é responsável pelo acidente. Não pode deixar a Deus dará. Eles têm que ser responsáveis com a gente. Precisamos falar com alguém da empresa. Eles podiam ter nos fornecido um carro para ir até o hospital porque nós não temos condições, reclamou. Só Deus sabe como ele está. Vou ter que me deslocar para o hospital das clínicas. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que foram acionadas na manhã de hoje para atender uma ocorrência de desabamento de uma parede localizada dentro de um auditório da empresa e que, no local, estavam cerca de 64 pessoas que participavam de uma reunião com políticos e que parte dessas pessoas podem ter escapado do acidente sem ferimentos. Ex-trabalhadores da empresa estiveram à tarde no local buscando informações sobre amigos. Eles disseram que o auditório que desabou ficava em uma espécie de mezanino. Para o trabalho de buscas no local, o corpo de bombeiros utilizou 20 viaturas e 80 policiais. Mais informações a qualquer momento.